Fala Vascaíno, fala Vascaína, encarecidamente eu peço os amigos para poder me acompanhar até o final deste vídeo, por gentileza. Eu vou tratar de dois assuntos aqui, vou falar da confusão que aconteceu no sábado lá na Gávea no Sub-17 entre Flamengo e Vasco da Gama, depois eu vou falar do tratamento que a mídia deu para o Vasco da Gama após a vitória do Vasco frente ao Fortaleza. Eu vou passar primeiramente o vídeo da confusão que ocorreu lá na Gávea e depois eu volto para a gente poder dissertar. Tempo fechado aqui na Gávea, olha pancadaria, soco para tudo que é lado, gente, o que é isso? Peço até cuidado com vocês aí no gravado, gente, vão tomar cuidado, olha só, a coisa descampou mesmo para pancadaria, violência, cenas lamentáveis aqui agora na Gávea, jogadores do Vasco correndo para o vestiário, olha isso, situação dramática aqui agora na Gávea. Não tem. Então, meus amigos, essa confusão que ocorreu foi no Sub-17 entre Vasco da Gama e Flamengo, jogo que ocorreu lá na Gávea. Primeiramente, eu vou deixar uma coisa aqui clara, eu já tinha falado isso semana passada, aquele pardieiro, a Gávea, não tem condições de realizar jogos de futebol. Eu fiz uma queixa aqui, já na partida do Sub-20, onde o Vasco jogou polo aquático lá na Gávea, partida que tinha acabado 2x1 para o Flamengo. Um pântano, não teve futebol. Mandei um recado para o Rubens Lopes, presidente da Federação Carioca de Futebol, para ele tomar medidas, porque lá não tem condições de ter jogo. Já começa por aí. Mandaram o jogo lá. Após o jogo, a partida acabou 2x2, o Vasco foi eliminado. O jogador do Flamengo, se dirigiu ao atleta do Vasco da Gama, para fazer provocações. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. O goleiro do Vasco, Cadu, ele falou para o atleta do Flamengo, vão resolver os seus problemas. Aquela questão lá do Ninho, do Rubu. Onde a verdade é a seguinte, eu vou falar aqui. Assassinaram aqueles garotos no Ninho do Rubu. Eu vi um babaca, otário, que faz conteúdo do Flamengo, falando que o atleta do Vasco da Gama foi desumano. O babaca, pastel, desumano, é não fazer manutenção no ar-condicionado e fritar esses meninos. E o que o jogador do Vasco falou, está bem dito, foi bem falado. Primeiro porque ele foi provocado, entendeu? E teve a atleta do Flamengo que ainda colocou ainda nas redes sociais. Ganhamos no campo e ainda tomaram porrada. Uma falta de educação tremenda. Vem esse paspalho do Alexandre Campelo para publicamente repudiar o atleta do Vasco. Campelo, você é um babaca. Já não bastou o fato de você colocar a flâmula, a bandeira do Flamengo no uniforme do Vasco. Você é ridículo, você é babaca. E parabéns, Cadu, você agiu certo. Você agiu certo. Não pode falar a verdade agora, porque quando fala a verdade, são coitadinhos. As honrarias não é para o Flamengo que assassinou, não. As honrarias são para as vítimas, para os pais, para as mães, que até hoje não receberam as suas indenizações. E a diretoria do Vasco tinha que dar o mesmo tratamento para o Flamengo quando eles jogarem lá em São Januário. O mesmo tratamento. A gente vai jogar na Gávea, não tem nem banco de reservas para os atletas do Vasco poderem sentar. Fica todo mundo no sol, na cadeirinha de plástico. Lá em São Januário tinha que sentar no chão. Era para ficar no chão. Não tem placar, não tem nada, não tem escrutura para ter jogo lá. Então, eles são bem recebidos quando vão jogar em São Januário e o Vasco da Gama é maltratado. Então, acorda, Campelo. Você é um babaca, você é um pastel. Agora eu vou colocar o vídeo aqui sobre a mídia, o tratamento que a mídia dá. Vou abordar uma colocação que o senhor Edmundo fez. O Vasco da Gama conseguiu uma boa vitória por 2 a 1. Frente ao Fortaleza. Uma vitória sem contestação. Onde o Vasco poderia ter feito 1, 2, 3 gols no segundo tempo. O Vasco voltou a criar. Chutou duas bolas na trave. O Vasco teve volume de jogo. E o que a gente viu por parte da imprensa foram determinados comentaristas de arbitragem querendo diminuir a vitória do Vasco. Seu Paulo César de Oliveira. Falou que não foi pênalti no castanho. Rapaz, você é um brincalhão. Você é um safado. Um pilantra. Seu Paulo César de Oliveira. Que desde quando você era árbitro, o que você fez foi prejudicar o Vasco da Gama. Seu pateta. Mandar um recado aqui pro seu Edmundo. Você é Vasco da Gama aonde? Nem aqui, nem na China. Você é Vasco da Gama na puta que te pariu, Edmundo. Deixar bem claro aqui. Como é que você fala que esse lance aí do Tales Magno, você sendo vascaíno, um comentarista, você fala que não é um lance pra expulsão. Quase que a cabeça do menino foi arrancada fora. Você é um fanfarrão, rapaz. E você ainda quer ser presidente do Vasco. Como? Você nunca defendeu os interesses do Vasco. É um covarde. É um omisso. Quando você tem a oportunidade de representar o Vasco na televisão, você age de forma politiqueira. O Vasco vence, seu Edmundo. Você fica triste. Você fica batido. Porque você não gosta quando o Vasco vence. Eu tenho minhas divergências com o Campelo? Sim. Mas quando o Vasco tá em campo, foda-se o Campelo. Eu quero que meu time vença todas as partidas. E que saia dessa situação. Você fica triste ao ponto de dizer que esse lance não era nem pra amarelo. O Simon, comentarista de arbitragem, teve que falar pra você. Todo mundo concordou que era lance pra expulsão. Só você falando merda, Edmundo. E mandar um recado aqui pro Sr. Mauro César, da ESPN. Sr. Mauro César, da ESPN. O que você está fazendo com o técnico Vanderlei Luxemburgo é covardia. Saiba separar as coisas. Se você tem os seus problemas pessoais com o técnico Vanderlei Luxemburgo, é problema de vocês. Agora não vem colocar o Vasco da Gama no meio. Não vem. O Luxemburgo, ele tá fazendo sim um bom trabalho à frente do Vasco da Gama. Isso é inquestionável. E você vem falar mentira questionando o trabalho do Vanderlei Luxemburgo frente ao Vasco. Diminuindo o Vasco. Você é outro covarde. Mauro César, você é um babaca. Eu já falei, você é frouxo. Você é mau César. Você tem esse tipo de comportamento. Eu vou falar mais uma vez aqui pra você. Porque você tem uma empresa forte por trás de você. Tá, seu covarde. Pra poder te dar respaldo naquilo que você fala que é ESPN. Porque nas oportunidades que você tem cara a cara pra poder falar com o Luxemburgo, você não fala porque você é frouxo. Você é frouxo. Assim como você tinha divergências com o Eurico Miranda e você não falava nada. Você diminui o Vasco de uma maneira irresponsável. Se você tem problema com o dirigente, com o técnico, o problema é teu, meu irmão. Mas não vem falar do Vasco da Gama. Você não tem esse direito de falar do Vasco. Seu covarde, seu frouxo. Na frente do Luxemburgo, você não fala. Luxemburgo já te chamou já pra debate. E você é um frouxo. Coloca o rabinho em crasperna. Sabe por quê? Você é a mulherzinha, Maucena. Seu babaca. Então, esses eram os recados que eu gostaria de dar aqui. Pra falar da confusão que teve lá na Gávea. Uma irresponsabilidade. Onde esse presidente maldito, desse Alexandre Campello, repudiou publicamente o jogador do Vasco. Ele não poderia ter feito isso, assim como pra poder responder esses veículos de comunicação, que são um bando de babaca de otário. Comprados que são flamenguistas. Então, valeu, meus amigos. Vasco neles. Estamos juntos. Tchau, 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 tchau Obrigado.